Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal de Gênesis da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o problema de Kepler, a segunda lei de Kepler, a chamada lei das áreas. Então pessoal, uma consequência da primeira lei que nós já abordamos aqui no canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo, é que a equação das órbitas, que é o chamado da primeira lei de Kepler, você obtém que o raio descrito pelo objeto em órbita obedece uma equação polar tipo essa daqui, r igual a r0, o valor, uma distância inicial, sobre 1 mais y cosseno, esse y é a excentricidade, teta é o ângulo polar e r é a distância do corpo de massa M grande até o corpo de massa Mzinho, no caso o corpo em órbita. Então dessa equação você tira 4 tipos de trajetórias possíveis para o problema de Kepler, certo? Você tem a órbita circular, onde se r é fixo e a excentricidade é 0, ou seja, r igual a r0, tá? Aqui o objeto, um planeta, qualquer objeto aqui no ponto P de massa Mzinho com uma velocidade tangencial e uma distância r do centro aqui, tá? A outra trajetória fechada, são 4 tipos de trajetórias, essa é a primeira fechada, a segunda é a elíptica, né? Aí de novo, a trajetória elíptica é a mesma equação polar, só que esse y está entre 0 e 1. Círculo y igual a 0, excentricidade nula e elipse, a excentricidade está entre 0 e 1. E a trajetória do objeto vai ser uma trajetória fechada do tipo elíptica, tá? Aqui a mesma descrição, r é o vetor posição, que liga o corpo de massa M grande até o corpo de massa Mzinho, no site tangencial e tal. Aqui as outras duas trajetórias que agora são abertas, é a parábola, né? A parábola, a excentricidade aqui é igual a 1, tá? Então a mesma equação polar só muda o valor da excentricidade. E por fim, a hipérbole, uma outra trajetória aberta, onde esse y é maior do que 1. Perceba que dependendo do y, você tem um tipo de trajetória ou outra, né? Então isso é um problema de Kepler, um problema de dois corpos, como a força central do tipo força gravitacional, né? A força universal odentoniana. Bem, e a excentricidade está ligada exatamente com o quê, né? Está ligada com a energia do sistema, né? A energia mecânica. Então nós sabemos que o objeto está em órbita, o P em torno do M grande, né? Ele tem uma velocidade V tangencial, então ele tem uma energia cinética. Ele tem uma distância em relação a esse ponto, né? Essa distância é R, então está ligada a uma energia potencial gravitacional. Então a combinação entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética vai gerar quatro tipos de y distintos, né? Você vai ter excentricidade igual a zero, entre zero e 1, igual a 1 e maior que 1. Então isso tudo está relacionado com o chamado potencial efetivo e toda essa conclusão foi obtida através da aula que nós já fizemos aqui sobre a primeira lei de Kepler, a chamada lei das órbitas, tá? Então quando você resolve o problema de Kepler, você vai montar uma equação diferencial, uma equação diferencial para R e outra para θ. A equação angular para θ você conclui que o momento angular é conservado, ou seja, ele é uma constante do movimento. E a parte radial você conclui que a equação da trajetória é essa e dependendo do valor do y e da energia do sistema, você tem quatro tipos de trajetórias distintas, duas fechadas e duas abertas, tá? Agora nós vamos obter a segunda lei de Kepler. Então digamos que você pegue qualquer caminho desses quatro tipos de trajetórias distintos, um caminho aqui, que eu posso chamar de C, né? Esse caminho C aí, e aí esse caminho, né? Ele, o objeto de massa emigrante está aqui, né? Ele está a uma distância R do ponto P, o ponto P é o objeto em órbita de massa emizinho, e ele tem um vetor que liga esses dois pontos que eu chamei de R. Então ele faz um deslocamento infinitesimal aqui, tangente à trajetória, que eu chamei de DL, né? E perceba, lá da... como é que você calcula a área de uma... como é que você determina a área, né? No cálculo, né? Então você pode aplicar o chamado produto vetorial. Então se você fizer o produto vetorial entre R e DL, R e DL vai dar exatamente a área DS em que... entre os dois vetores, né? Entre o vetor R e o DL. Então essa área entre os dois vetores R e DL é exatamente essa área aqui, ó. Essa região aqui que eu posso aproximar como sendo uma espécie de retângulo, tá? Então essa área DS, ela é o produto vetorial entre R e DL. Esse vetor está apontando, saindo, né? Na verdade, R e DL vai dar um vetor DS entrando no plano desse papel aqui, tá? Então é assim que você determina a área, né? Através de um produto vetorial. Essa é a interpretação geométrica de um produto vetorial, né? Então é a área varrida entre os dois vetores. Então DS é o vetor R e DL. E aí se eu quero determinar o vetor área DA, que é o que me interessa para a segunda lei de Kepler, basta eu pegar a metade dessa área aqui. Ou seja, a área infinitesimal que nos interessa para a segunda lei de Kepler é exatamente essa pintada aqui, né? Em grafite. Ou seja, se você imaginar como um retângulo, né? Se você está unindo aqui dois, um ponto que você liga as diagonais desse retângulo, então você está calculando uma espécie de triângulo aqui. Essa área do triângulo é exatamente a metade da área total, né? Perceba aqui, ligando esses dois pontos em uma diagonal, então a área de cima é a mesma de baixo. Então a área total DS, se você quer calcular a metade dela, é a área que nos interessa para a lei de Kepler. Essa área aqui pintada em grafite. Perfeito? Então você vai usar exatamente esse raciocínio, né? Aí lembra que o vetor V, o vetor velocidade tangencial, ele é nada mais nada menos do que a variação do DL no tempo. Essa é a velocidade tangencial. Então aqui no lugar do DL eu vou substituir VDT. Está aqui. Vou multiplicar esse M baixo por Mzinho. Mzinho é a massa do objeto em órbita, é um valor constante. Aí você vai ficar com MV, é o momento linear, Fica R, 2Mzinho. E esse DT, que está aqui no numerador, vai passar para o outro lado dividindo DA. Então fica DA sobre DT, é igual a 1 sobre 2MRVCP. RVCP é a definição de momento angular. Então fica DA, DT, é L sobre 2M. L é conservado, né? De acordo com a primeira lei de Kepler. 2M também é uma constante. Então todo esse fator aqui é uma constante. Ou seja, DA sobre DT, é L sobre 2M. E essa quantidade é justamente constante. Nós chamamos essa quantidade de velocidade aerolar. Não confundir essa velocidade com velocidade tangencial, né? A velocidade tangencial é exatamente a variação do DL no tempo. E esse DL é um vetor infinitesimal, né? Aqui, tangente à trajetória. Já a velocidade aerolar é a variação dessa área A no tempo. Então são duas quantidades distintas. Essa velocidade aerolar é conservada, ela é constante. E ela vale L sobre 2M. L é o momento angular e 2M é MMzinho a massa do objeto em órbita. Então perceba que aqui sai a segunda lei de Kepler. Se essa quantidade é constante, chamada velocidade aerolar, então significa dizer o quê? Que o objeto em órbita varre áreas iguais em tempos iguais. Então, para você obter uma quantidade constante, você precisa variar a área em quantidades iguais na mesma proporção do tempo, também igual. Então, se você varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, essa razão vai dar uma quantidade constante, que eu estou chamando de velocidade aerolar. Um outro resultado bastante interessante dessa discussão é que, dependendo da trajetória que o objeto está descrevendo em torno do objeto de massa emigrante, ele pode mudar essa distância R. Então, perceba aqui, esse R é fixo. Aqui, conforme ele vai se aproximando, esse R vai mudando, esse ponto mais próximo a gente chama de afélio, desculpa, periélio, o ponto mais distante de afélio. Aqui também, à medida que ele vai se aproximando, aqui esse ponto aqui é o ponto mais próximo, chamado periélio, o ponto mais distante, que estaria no infinito, se chama de afélio. Aqui a mesma discussão. Então, dependendo do tipo de trajetória que você tenha, você vai ter R's, vetores, posições distintos, variando para mais e para menos. Então, se você observar aqui do nosso resultado, você tem que essa quantidade aqui, 2M, é constante, Então, R, P dá uma quantidade constante, que é o L, que nós obtivemos isso pela primeira lei de quebra, aquele L é constante. Então, veja, aqui dentro do P, mora o V. O P é MV. Então, perceba, quando o objeto está mais próximo, digamos aqui do Sol, ele está com menor R. Se ele tem um R pequenininho, para dar uma quantidade constante L, esse V tem que ser máximo. Então, aqui próximo, no ponto chamado periélio, o R é mínimo, e para conservar o aumento angular, a velocidade tem que ser máxima. Então, esse produto aqui, ele muda, muda o R, se ele aumenta, se diminui o R, tem que aumentar o V para garantir que L torne, fique, né? Preserve, fique constante. Em contrapartida, se você está num ponto muito distante da trajetória, um R muito grande, o máximo, então, um R muito grande vai gerar um V pequenininho. Esse ponto é chamado de afélio. Então, isso não ocorre somente para a trajetória elíptica, tá? Isso ocorre também para a parábola e para a hipérbole, né? Pontos próximos têm as maiores velocidades, os pontos mais distantes, no infinito, você tem uma distância muito grande e a velocidade é quase zero. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!